jeffrey 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 como o jeffrey apesar de ser leia também com bernet em mim olá boa noite a todos boa noite meu pai abadol é isso mesmo sejam todos muito bem-vindos para mais uma live infame como é que vocês estão meus jovens amigos espero que todos vocês estejam muito bem tá muito bom estar aqui com vocês essa fecha-feira maravilhosa tá bom gente eu não vou poder ficar muito tempo porque amanhã vou colar cheio para poder fazer para poder trabalhar mas não se preocupe que mais tarde vai ter live amanhã mesmo amanhã mesmo é isso mesmo só é isso mesmo é e quem disse que pinguim não vou é isso aí sejam todos muito bem-vindos o céu chegando já clica nesse like meu grande amigo nanyuga nanyuga é isso mesmo nanyuga salvados para que você esteja bem como é que tá a vida como é que tá as coisas como é que tá tudo fala comigo menino eu posso jogar arranco de clica no lugar chega mais eu tô é o que eu tô querendo mesmo é o que eu tô querendo mesmo jogar com vocês meus camaradas eu vou jogar com vocês é isso mesmo quem disse que pinguim não voa é isso mesmo chegando meu lego nick go red ah então já sei quem é você já sei quem é tu você é isso aqui ó go red que está no ultra classe 5 bora fazer você chegar no mestre bora nanuga partiu fazer você chegar no mestre savano meu camarada vem comigo vamos vamos que vamos vamos que vamos bora lá bora te ajudar a chegar cara mas ó nanuga antes de avisar eu não vou poder falar na cal tá que eu tô fazendo live no celular tá bom então não vou poder entrar na cal porque a cal vai tirar o microfone do celular tá bom eu também não vou poder ativar a cal do jogo porque senão também vai tirar a o microfone do da live tá bom então vocês só vão poder escutar pela live mesmo tá meu camarada já apertei o líquido muito obrigado meu pai a base se vocês puderem quiser aperta também o líquido tá antigo isso aí hein lá e cagar lá e lá e aqui né para dar o like é isso aí isso aí tudo bem beleza vou vou logo aberto partiu salvo 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 trogane porque ganho só vamos salvemo 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 meu camarada salvemo só preciso só ativar aqui o negócio aqui de moeda porque moeda é bom né meu camarada item aqui eu tenho muita coisa tem muito disso aqui cara tem mais de dois mil praticamente bravo demais bravo 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 demais tô salvando salvando que eu quero ganhar as minhas moedinhas para poder comprar a hesitateINO vou comprar clê fez a cara vou comprar clê fa que e vem comigo vem comigo nanusga namusga nanusga É isso aí, meus camaradas É isso mesmo Nossa, que eu tô rápido Não é possível Chegando o like e apertando Muito obrigado por uns 5 likes Meus amigos, aperta esse like Antes que eu fique triste E uma coisa que eu não quero ficar hoje é triste Porque se eu ficar triste Eu não fico feliz Quero ficar feliz Feliz É isso mesmo E quem diz que o pinguim não É isso mesmo Chegando e aperta esse like Antes que eu fique muito brabo Brabo das planuras É isso mesmo É isso mesmo E quem diz que o pinguim não É isso mesmo Come on, Jeff I know you can do it Aperta errada Falou alguma coisa? Falou alguma coisa, bebido? Menino? 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 Você falou alguma coisa? Menino? 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 Bebido? Menino? Brava demais! Camundi é pra noiu kendui! Sabamo rapazes! Sabamo! Sabemo! Sabamo... Sabamo! Capa de seu like! Capa de seu like? Não é você? Nem vai vendo! Eu tenho muito! brabo demais, brabo demais brabo demais rapaz, brabo demais não é possível, não é possível, nem podendo bora lá cara, só vamos, só vamos E é isso mesmo. Bora lá, bora lá, Jerry. Pontuar aqui. De um em um, de um em um grão a galinha, enche o pápago, o pápago. É isso mesmo, gente. Chegando lá que apertando, rapazes. Chegando lá que apertando. E quem disse que pinguim não voa? É isso mesmo. Pra aqui, ó. Daqui. Não é possível, gente. Nem podemos. Deixa eu correr aqui. Deixa eu meter o pé. Deixa eu correr, deixa eu correr. Deixa eu correr. Dá aquela pontuada. Bravo, muito bravo. Estou bravo pra caramba de Azul Marilis. Bravo. Estou bravo. Estou bravo de Azul Marilis. Não é possível, gente. Não é possível, gente. Não é possível, nem podemos. Pessoal, aperta esse like. Chame seus amigos. Compartilha a live. Estamos com uma meta insanassa. Pra chegar aos 500 amigos, pessoal. Só tá faltando mais 20. Isso mesmo, gente. Já estamos com 480. Chame seus amigos. Compartilha a live. Chame todo mundo. Bora lá, gente. Bora lá. Meus camaradas. É isso mesmo. Vepido. 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 Bora lá, cara. Bora lá. Pede o like. Já pedido. Vepido. Chame todo mundo. Compartilha a live. E quanto mais amigos aqui, melhor fica. Meus grandiosos. É isso mesmo. Não é possível. Nem podendo. Não é possível, rapazes, não é possível Não é possível, nem podendo Nem podendo É isso mesmo, rapazes, é isso mesmo É nóis, querida Vamos ver se eu consigo botar cinquentão Consegui, ó, brabo Brabo de bairro, brabo de bairro Não é possível, nem podendo Nem podendo Não é possível Não é possível Nem podendo Nem podendo Não é possível Nem podendo É isso mesmo, é isso mesmo É isso aí É isso mesmo Chegando lá que apertando Lama 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 Não é possível, nem podendo Nem podendo Lama Lama Ello Lama 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 Que golaço! Bravo demais, bravo demais. Bravo demais, é muito certo. Olha, olha, olha. Que jogado! Que golaço! Toma aí! Que golaço! Também, só pra... Não é possível, nem podendo, rapazes. Nem podendo. Não é possível, gente. Nem podendo, nem podendo. Que golaço! Vou meter no pé. Cinco, quatro, seis, dois, um. Bravo demais, gente. Bravo demais. Bravo demais. Isso aí, gente. Muito obrigado. Se aperta esse like, gente. Chame seus amigos. Compartilha a live. Chame todo mundo que você conhece. Não é isso aí, gente. É, bravo demais, bravo demais, bravo demais. É por isso que eu peço pra apertar o like. Porque vocês, pessoal, é muito bravo. Brabo demais. Então, por favor, me apete like. Que o que chama também seus amigos e também os seus avós. Não se esqueça do papo e da mami. É isso. Mesmo. Chame todo mundo. É isso aí. Quem dizem muito bom. Bravo demais. É isso que vocês são. São bravo demais. É isso mesmo. Jogou muito bem. Jogou, 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 jogou. Jogou bem, jogou muito bem, bebendo. Jogou muito bem, meu camarada. Jogou muito bem. Jogou bem. Jogaste, tu bem, né? Neném. Neném. Famoso, neném. Jogou bem, neném. Neném. Jogou bem. Neném. Deixa eu escrever aqui. Bora outra. Bora outra. É isso mesmo. Quem diz aqui? Pinguim não. Parei. Vou jantar. Você gastou jogando, cara. Você gastou jogando, cara. O quê? Não entendi. Você vai jantar agora e você entendi. Mas você gastou jogando, cara. Você gastou jogando. Não, eu gastei não, cara. Não gastei nada. Só a minha experiência. Só isso. Mardinha de eu, não gastei não. Meu grande amigo Nanusga. Então, boa janta, cara. Boa janta. E até mais. Até mais. Meu grande, doloroso. É isso mesmo. Vou ter um pedaço aqui. Tentar esse amado desafio. 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 É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso aí. Olha o tamanho do zóio. Olha o tamanho do zóio. Olha o tamanho do zóio. Pega esse like, gente. Chama os seus amigos. Porque hoje é terça-feira. Terça-feira não, não. Viajei. Hoje é sexta-feira. Então, chama os seus amigos, pessoal. Compartilha a live. Chama everybody, yeah. É. Move your body, yeah. Yeah, yeah. Isso, bispo. É isso aí, meus camas. É isso aí. Um vendedor de Pokémon. Enchinar seus filhos. Escolher seus amores. É isso aí. É isso aí, meus amores. É isso aí. Não é possível, não é possível nem podendo, é isso mesmo. Não é possível, não é possível, não é possível nem podendo, é possível nem podendo. vai complicar a goiaba, vai complicar aqui a goiaba vai aqui, vai aqui, boteiro, sai, bolido Não é essa aí Não é possível Nem pudendo Mas apenas Não é essa aí Não é possível Nem pudendo Não! Nada! Tão pedindo feio Tão pedindo Pedindo feio Pode chegar Não ajuda Cadê? Não ajuda Vou dar uma ranqueada minha É que o pessoal tá jogando muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. O pessoal tá jogando muito mal, gente? Chegando o like apertando, rapaz, e chegando o like apertando, é isso aí. Chame seus amigos, covardia live, tá ok? É pra todo mundo, é isso, Bietbo. Mas antes, deixa eu... Deixa eu pegar aqui as linhas de recompensa. Gente, chama seus amigos, compartilha live, chama todo mundo. Chama a família toda, chama o papai, é babã, é vovô, é vovó. Chama todo mundo, não tem o irmão, não tem o irmão. Chama everybody, até o Debrae. Bora chama gente, o Debrae, meu abiguinho, chama seus amigos. E também vão partilhar essa live. É isso, meu abu, mas já é live. É isso, meu abu, mas já é live. Nem podendo, hein? Nem podendo. Preciso de moedas. Opa, 320. Bom, gostei. Nem tanto. Ah, tá bom, gostei. Se tá vendo moeda, tá ótimo pra mim, pra poder chegar mais rápido aos 12 mil, 14 mil, não sei quanto que vai ser a Clefable, porque o inciso é 14 pila, né, cara? Tá carinho, tá carinho, tá carinho. Então, né? Preciso dar uns firsts, uns firsts. Preciso dar uns firsts. Uns firsts. Mas não compra nada. É nada. Gente, chama seus amigos. Compartilha live com a Lega. Não importa quantos amigos você tenha, Tostão, só tem um amigo. Muito problema, convida aí. Chama todo mundo. Que vocês believem que vão aparecer aqui, cara. Vai lá, vai lá. Chama seus papais, suas mamães, seus vovós, suas vovós, seus tios, suas tias. Chama todo mundo, primo, primo, irmão, até o vizinho. Manda no WhatsApp da família. Meus camaradas. Fala assim, família, olha isso aqui, essa live insana. Caraca, meu. Muito brabo esse moleque, hein? Ah, vovó, meu Deus, que garoto inteligente. É tanta, chama todo mundo. Vá, papai, papai. Papai, papai. Pai, pega esse jogo aqui, pai. É isso aí. Olha lá. Até na conta do doguinho. É isso mesmo. Até na conta deludoguito. Deludoguito. Acho que eu vou ter aqui na parede. Na conta do do doguinho, gente. Na conta do do doguinho. Do doguinho. Então, vá lá lá, meus grandiosos. Vá lá lá. É isso mesmo. Vamos. Vamos. Preparar. Já. Bora acelerar. Açulera. Açulera. Meus amigos. Açulera. 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 Nem podendo, rapazes, nem podendo, nem podendo, nem podendo, nem podendo, é com o Jeffrey. Isso aqui é a vitória. Não podendo, nem podendo, nem podendo, nem podendo, nem podendo, nem podendo, nem podendo. Bora quebrar isso, quebra isso aí, muito bom, muito bom, bom demais, tô gostando deiver agora Agora sim, agora sim É isso mesmo, amigo Jerry Não é possível, nem pudendo Calma onde é pra pedaísa, e like, e para lá Jame seus amigos, já é o que é Está last Vamos que vamos, rapazes, vamos que vamos É isso mesmo É isso aí Boa, boa, brabo, brabo, brabo É a reta final É a reta final, reta final É o final da reta É isso mesmo Que golaço Que golaço Não é você, nem pode, hein, ela Brabo demais, brabo demais, brabo Brabo demais, brabo demais Tirei que fazer o meu cenzinho Não Pô, meu irmão, vem fazer o meu cenzinho É isso mesmo Gostei de ver, eu gostei de ver Muito bom, bom demais Bom demais, meus canais Bom demais, é isso mesmo É uma carne de qualidade É isso mesmo Bom demais, meus camaradas Bom demais Jerry, Jerry, Jerry Come on, Jerry, you can do it Vamos lá Será que eu consigo aqui ganhar mais uma coisa É o contorno ali na borda A borda A borda, uma boa borda Borda Come on, Jerry, you can do it Jeffrey 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 Jeffrey, Jeffrey Jeffrey Brabo demais, Jeffrey Baralá, baralá Baralá Grandioso É isso, bicho Deixa eu ver como é que nós se sai nessa empreita Tã-tã-tã Uau É isso aí É isso mesmo Pegar a mochilinha do Azumar Eita Pegar a mochilinha do Azumar Gente, não vou ficar também muito tempo pra fazer um live, tá? Porque como você sabe Amanhã, sábado, eu trabalho É isso mesmo É isso mesmo Eu trabalho Os grandiosos Eu trabalho Eu trabalho No sábado Então agora a live vai ser um pouquinho mais tarde É isso mesmo É isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo E vamos que vamos, rapaz Vamos que vamos Foco Foco no amor E na compaixão É isso mesmo Foco no amor Não é possível não Não é possível Não é possível Não é possível Nem podendo É isso mesmo Nem podendo É podendo é isso mesmo Acho que esse aqui é a gente vence É isso aí É isso aí É isso mesmo Meus grandiosos Acho que acho que a gente vence A equipe já se rendeu O pessoal percebeu que nós somos muito grossos mesmo É isso aí É isso aí Brabo demais Vitória Meu azul mario Meu azul mario Não dá pra ligar Então Brabo demais Brabo demais Aí É o fundo É o fundo É o fundo Rapaz Esse fundo é bom É o fundo O fundo Rapaz É o fundo Deixa eu ver Eu ganho mais um ali Vou ver O que eu posso fazer ali Deixa eu ver Esse fundo aqui O que eu ganhei É o fundo novo Olha só Legal Isso aí Terminou o fundo novo Vou ver se eu ganho ali O que eu tenho Vamos ver o que nós rumo É isso É isso Meus grandiosos É isso mesmo Preciso ganhar 5 5 seguidas Se eu ganhar Essa aqui Vai ser 3 seguidas Não é contar Se eu ganhar Essa aqui Se eu ganhar Eu vou perder Vou reset Depois eu tento de novo Quero pegar Essa mochilinha De graça Nem que seja Por 7 dias Mochila de 7 dias Alugar Nessa mochila Porque as coisas Aqui no Pokémon É caro Já viu Já viu Já viu É Isso É isso É isso É isso aí Chegando 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 Vai Apertando Pega pro game Já estou indo Mimi Já estou indo Animi Animi Meus galarianos É isso É isso Simplesme Amimi Depois vai pronunciar Amimi 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 Durtro Durtro Não é possível Não é possível Não é possível fazer, meu amor. Não é possível. 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 Caraca, fez quadra aqui, Ler Ah, vai, mesmo Não é possível, nem podendo Nem podendo, rapaz, chegando E o like apertando, chame os seus amigos É isso mesmo Que golaço Mais ou menos Mais ou menos É isso, aí Que golaço Que golaço É isso, aí Não é podendo Tudo bom? O meu melhor é aqui, mas tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá difícil É isso, eu acho que não 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 é isso, eu acho que Olha só! 5, 4, 3, 2, 1... Será que a gente ganhou? Esse finalzinho aqui foi bonito, não vou negar não. Será? Nós somos muito bravos mesmo. Brabo demais. É isso aí. Aperta esse like aqui, meus grandiosos. Aperta esse like. Olha só! Gostei, gostei, gostei. Bom saber. Bom charê. Deixa eu ver aqui. É. Iniciar uma rodada. Boa. O meu melhor foi 4, né? 4 vitórias. Ainda não é bom, bom não, né? Tudo bem. Não é bom. Mas é bom. Bonzinho, bonzinho. Vai subir! Vai subir! Vai subir! Vai subir! Vai subir! Agora vamos arranquear azinha, né? Para dar aquela quebrada ali. Viu? 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 Eu vou com o Crustle lá em cima. Porque vai dar muito bom. É isso mesmo meus grandiosos. é isso mesmo brabo demais bora lá e blissei também é muito bobo é isso aí agora estou invisível e ninguém vai me ver porque porque estou invisível pra caramba não se esqueçam que a minha invisibilidade sabia pessoal que é vocês não sei se vocês lembram né lembro não é claro que você lembra que esse meme é recente que é o bora biu né imagina se o biu ficasse invisível ai o pessoal ia falar o que invisível brabo demais piadas fantasmas invisível é isso que invisível chegando e o leque abertando a paz e chegando e o leque abertando invisível e aí 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 e e aí e aí Nem pode, né? Ih, deu ruim, deu ruim, meu irmão. Ah, isso aí, deu ruim. Ah, isso aí, deu ruim. Nem podendo. Nem podendo. Nem podendo. Mas bora lá gente, bora lá! Chama a missão só comigo, só partilha a live! Chama todo mundo! Não é possível! Nem podendo! Nem podendo! Nem podendo! Nem podendo! Bora lá! Bora lá! É isso mesmo! Chegando lá que apertando meus grandiosos! É isso aí! É isso mesmo! É isso aí! Nem podendo! Nem podendo! Não é possível! Nem podendo! Nem podendo! Nem podendo! Nem podendo! Nem podendo! Deixa eu ver o que eu posso fazer! Um bravo hoje, né? É isso aí! Não é possível! Nem podendo! Nem podendo! Não! 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 Não é possível! Eu vou ir lá pra cima! Nem podendo! Nem podendo! E aí Eu vou ir lá! Pessoal joga bem! Caraca! Meu Deus! Pegaram o problema em que pegou o Red Electro! Menos mal Mas é muito bem, né? É a reta final! Ainda dá pra virar o jogo! Mais um beat, mais um beat! Que golaço! Brabo, hein? Que golaço! Brabo! Que golaço! Que golaço! Que jogaço! O que você vê aqui? Que golaço! Que golaço! Que golaço! Não é possível nem podendo! É isso mesmo, é isso mesmo, camarada! É isso mesmo, meus grandes amigos! 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1... Eu pontuei no finalzinho, mas acho que a gente perdeu, tudo bem! Não tem como ganhar todas, né pessoal? Não tem como ganhar todas! Até que nós jogamos bem, não jogamos mal não! Então, graças a Blissey, a Blissey conseguiu roubar, foi uma bela roubada, não vou negar. Nooo! Blissey, você merece todo o carinho do mundo, Blissey. Jogou muito, Blissey, jogou muito, parabéns, Blissey, bela roubada. Ah, a Blissey deu uma bela roubada, não vou negar. Bela roubada, Blissey, parabéns, jogou muito, jogou muito mesmo, olha, olha, é isso mesmo, é isso, né, podendo, nem podendo, é isso aí, muito bom, pessoal, é isso aí, todo mundo jogou muito bem, parabéns para todos e é isso mesmo, a live vai ficar por aqui, meus amigos, muito obrigado por tudo, tá, bom descanso para vocês, bom trabalho para quem tem que trabalhar amanhã, como eu também tenho, tá bom? E amanhã tem mais live no nosso canal, tá bom? Vou estar esperando todos vocês aqui no canal do Todos Estão Gays, tá bom, gente? Então compartilhe, se seus amigos tá aqui, vai me ajudar a passar, tá, para que vocês tenham gostado do vídeo, e o vídeo não dá live, né, e até a próxima, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!